Eu sou cigano Vamos viver viajando A minha linda cigana Eu sei que tu amas Viva, lente, cigano E olé 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 Na minha viajou na minha bagagem Muitas coisas pra vender Carrega o ouro E eu papagaio e vou Falar muito e sabe ver Vendendo tropa Trocando cavalo bom Mas só esse coração A ninguém posso perder Você é minha Você sempre é no sordo Vamos nos retirando Nós vamos andando Até na hora da morte E olé 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 Obrigado.